É o WG Splat Funk, tá bom? É que eu sou má, sou maluqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro É que eu sou má, sou maluqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro Eu vim de baixo e minha base é forte Tô bem estruturado e tô pronto na pista Quando o barco balança eu sei que vários correm Mas nós tá preparado e parte pra cima Tô fazendo minha trilha só no papo reto E pular de errado é fácil, quero ver no certo Dentro de uma sintonia sempre ser correto Que o pai te abençoe e leva ao sucesso Batei no peito toda essa responsa De realizar tudo que eu sempre sonhei É que o funk me traz esperança De que todas essas crianças um dia seja alguém Foi que não é crime, MC não é bandida A mídia inventa motivo e nós colocação Motivação pra todos amigos e pra toda molecada desse mundão É que eu sou má, sou maluqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro É que eu sou má, sou maluqueiro É que eu sou má, sou maluqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro Eu vim de baixo e minha voz é forte Tô bem estruturado e tô pronto na pista Quando o barco balança eu sei que vários correm Mas nós tá preparado e parte pra cima Tô fazendo minha trilha só no papo reto E pular de errado é fácil, quero ver no certo Dentro de uma sintonia sempre ser correto Que o pai te abençoe e leva ao sucesso Batei no peito toda essa responsa De realizar tudo que eu sempre sonhei É que o funk me traz esperança De que todas essas crianças um dia seja alguém Foi que não é crime, é MC, não é bandida A mídia inventa motivo e nós colocação Motivação pra todos amigos E pra toda molecada desse mundão É que eu sou má, sou maloqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro É que eu sou má, sou maloqueiro Sou mó responsa, sou mó respeito Sou da favela, eu sou do gueto E com a minha voz vou fazer dinheiro Ai WS, isso é Brasília porra, é o WG Explod Funk, tá bom?